Bem-vindos ao canal. Bem-vindos à empresa Gondijo de Transportes. Processo de limpeza do ônibus. Nesse momento é feita a limpeza na parte dianteira e nas laterais do ônibus. Bem-vindos ao canal. Toda semana um vídeo novo no nosso canal. Inscreva-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Lavando retrovisores e o para-brisa do ônibus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Neste momento é feita a remoção dos resíduos para que inicie a limpeza na parte traseira do ônibus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Neste momento é feita a remoção dos resíduos para que inicie a limpeza na parte deanteira do ônibus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Neste momento é feita a limpeza na parte traseira do ônibus, também será preciso esvaziar o tanque de armazenamento. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Inicio do processo de limpeza do ônibus nos lavadores. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 Obrigado por acompanhar as novidades no nosso canal. E ative o sininho para receber notificações. 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 E ative o sininho para receber notificações.